Fala Fiel, tudo jóia? A gente novamente de volta no canal trazendo as últimas informações do Curingão e vamos iniciar o vídeo falando aí dos reforços do Mercadão da Mola. A Corinthians já está pensando em 2025 e para isso já iniciou o planejamento o Fabinho Soldado com o Augusto Mello e a diretoria para ir ao mercado. Alguns nomes já surgiram e o Corinthians está estudando a possibilidade de contratá-los. O Corinthians pensa em trazer mais um ou dois zagueiros, tendo em vista que hoje a defesa do Corinthians não agrada quase ninguém. A defesa falha muito, é uma defesa que bate muito cabeça e isso o Corinthians para ser campeão não quer. Então por isso o Corinthians está falando aí. Pablo Mari, ex-zagueiro do Flamengo também está estudando a possibilidade de contratar aí Sérgio Ramos Também já se fala em Davi Luiz que agrada muito o Fabinho Soldado Lucas Veríssimo também é outro jogador que o Corinthians estuda a possibilidade é jovem, talentoso e também se fala em Patrick do Novo Horizontino então um pacotão de reforços o Corinthians está estudando a possibilidade sem contar que o Corinthians também quer um atacante então o Corinthians está firme no mercado, estudando as possibilidades porque não quer fazer negócio errado o Corinthians já acabou errando muito e ano que vem chegou a ver do Corinthians conquistar um título e sair dessa fila aí de sete anos sem ganhar nada todos esses que eu falei aqui são reforços aí que o Corinthians estuda a possibilidade Sérgio Ramos, o Corinthians vai fazer mais uma proposta porque o Corinthians já fez proposta para o Sérgio Ramos Sérgio Ramos trabalhou na negociação com o Corinthians mas o tempo era pouco então por isso o Corinthians não acabou contratando o zagueiro mas interessa muito o Corinthians um jogador experiente, um jogador multicampeão então é um jogador que o Corinthians está estudando essa possibilidade de contratar e chegaria para ser o xerife da defesa que é um jogador, como eu falei para vocês tem muita experiência vai agregar muito no time do Corinthians Davi Luiz é um jogador que tem 37 anos e esse agrada particularmente Fabinho Soldado que já trabalhou com ele no Flamengo o Corinthians está procurando um cara para ser um xerife para ser um líder para ser um cara que vai ajudar o grupo em todo sentido conversando, orientando os jogadores mais jovens passando experiência então Davi Luiz é esse jogador que o Fabinho Soldado sonha em trazer Lucas Verisco já jogou no Corinthians conhece o Corinthians só que o valor do Lucas Veríssimo de todos que eu falei esse é um dos valores mais altos o jogador que joga no Aldoay da Arábia ganha um salário estratosfético lá e esse é um jogador que a preferência da diretoria é o Lucas Verisco porém se o Corinthians não conseguir trazer o Lucas Verisco aí em segunda opção está Sérgio Ramos mas o Lucas Verisco teve no Corinthians e a diretoria fez um trabalho errado até porque quando quando o presidente Augusto Mello assumiu o Corinthians foi eleito e assumiu o Corinthians ele anunciou a renovação de Lucas Veríssimo aí ficou aquele embróio e aí entre Lucas Verisco Corinthians representante e acabou que ele teve uma oferta só que onde está a falha do Corinthians? uma falha jurídica é que o jogador tinha apalaveado a sua permanência só deixou apalaveado a sua permanência porém não tinha assinado nada o Corinthians era para ter pegado o contrato chegado quando ele está aqui você quer ficar? quer? o salário é tanto? o Corinthians pagava uns 8 milhões de euros nele então se você quer ficar assina aqui o contrato aí ficou esse embróio aí falou que ia ficar o Corinthians confiou depois não tinha assinado e o jogador teve uma oferta para ganhar mais de um milhão por mês a mais no Corinthians e foi embora no Corinthians então a culpa é de quem? a culpa para mim é da diretoria do Corinthians que confiou na palavra do jogador e hoje que esse mercado inflacionado onde as coisas se giram por dinheiro não pode confiar no que o jogador fala e nem o seu empresário nem seus representantes que ninguém hoje está cumprindo com a palavra então não é como antigamente o jogador dava a palavra e acabou hoje precisa ensinar se não assinar não adianta não é do clube e isso aconteceu e ele foi embora e o Sérgio Ramos um outro jogador que que agrada muito o Corinthians em segundo lugar né e Mestre Pai acabou postando aí um postando na sua rede social né e e quem foi lá curtir? Sérgio Ramos foi curtir a rede social do do atacante holandês Mestre Pai que fala espanhol fala inglês e agora está falando até português só que o salário de Sérgio Ramos é muito alto o salário de Sérgio Ramos ele ultrapassa aí a casa de 3 milhões de reais por mês né é um zagueiro que quer um contrato de 3 anos eu sou ruim de conta vocês me ajudem um salário de 3 milhões por mês um contrato de de 3 anos quanto vai dar isso aí? eu acho que mais ou menos aqui pela minha conta por cima é Sérgio Ramos Sérgio Ramos ficar no Corinthians 3 anos vai ultrapassar aqui mais de 100 milhões de reais mais nesse período do contrato de 4 milhões de reais jogador Mestre esporte da sorte não chegar não ajudar o Corinthians não tem condições de angariar um jogador com um salário tão alto desse mas a esporte da sorte prometeu um galáctico aí eu não sei se esse galáctico é pra defesa é pra lateral é pra ataque não sei porque o Corinthians além de estar buscando zagueiro o Corinthians precisa entender que precisa de dois laterais nossos laterais são fraquíssimos Fagner um final de carreira Mateuzinho tecnicamente é fraco Hugo tecnicamente é fraco e o time do Corinthians que quer montar um time extremamente qualificado pra ser campeão nacional ou do Brasileirão ou da Copa do Brasil não pode ou do Libertadores o Corinthians tem chance real de se calificar pra Libertadores não pode ter dois laterais como nós temos hoje jamais acho que no gol o Corinthians está extremamente bem servido porque Hugo Souza é um excelente goleiro tem técnica tem agilidade tem estatura é um cara que assim chegou e assumiu aí a vaga de um ídolo que é o Cássio mas eu não gosto nem de ser comparado porque o Cássio tem uma história do Corinthians gigantesca ganhou tudo o Corinthians hoje é um dos maiores ídolos se não é o maior né e o Hugo Souza quer fazer o seu trabalho independente e ele está certo cada um no seu momento cada um na sua vez mas que ele tem capacidade tem de se tornar um grande ídolo no Corinthians e ser um goleiro que vai pra seleção nos dá muita alegria porém o Corinthians ainda não fechou a contratação porque o Flamengo quer algumas garantias e agora surgiu um banco que ainda não foi revelado o nome pra ajudar o Corinthians nessa contratação e o Timão tem até dia 30 de novembro pra fechar pro goleiro se não fechar ó vai ficar mais difícil vai ficar mais difícil porque o Hugo Souza tá crescendo muito e o time lá de fora vai crescer o jogador e o Corinthians como está no contrato o Flamengo vai ter que cumprir Corinthians são quatro parcelas de 200 mil euros né na contratação do goleiro Hugo Souza duas parcelas de 200 mil euros cada em 2025 e duas parcelas de 200 mil euros em 2026 então o Corinthians tem que pagar logo o Flamengo fazer essa contratação e morrer esses boatos morrer esses esses burburinhos de internet porque é um goleiro que se o Corinthians classificou até na semifinal da Copa do Brasil se classificou até na semifinal da Sul-Americana tem que agradecer muito as goleiras depois que chegou o Corinthians cresceu demais e aí pessoal o que vocês acham desses nomes que está sendo citado aí pelo Corinthians pra reforçar o time 2025 tem alguém que vocês aprovam que vocês desaprovam qual que é a opinião de vocês deixa aqui no canal um comentário deixa um like deixa a inscrição no vídeo ativa a notificação porque todo dia eu grato o conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão sem mais delonga até o próximo vídeo tchau tchau